Oi pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje vamos falar sobre divisão no conjunto dos números naturais. Vamos discutir, entender o que é divisão, um zero na divisão, uma divisão não exata e, é lógico, expressões numéricas. Vamos lá? Primeiro, o que significa dividir? Dividir significa repartir. Então vamos a um exemplo. Vamos distribuir 40 bombons em 5 caixas. Nós podemos representar essa distribuição, pessoal, através da seguinte divisão. 40 dividido por 5 é igual a 8 e resta 0. 40 é o dividendo, 5 é o divisor, 8 é o quociente e o zero é o resto. Então vamos entender um pouquinho cada parte dessa divisão. O dividendo é o que eu quero distribuir. O divisor, o como eu quero distribuir. O quociente, a quantidade da distribuição e o resto é o que não encaixou, é o que não deu exato, é o que sobra dessa divisão. No nosso caso aqui a gente tem uma divisão exata, o resto zero. Então, cada caixa irão ser colocados 8 bombons. Facinho, né? O zero na divisão, bem importante, hein? Porque o resultado da divisão de zero por qualquer número diferente de zero é zero. Ou seja, eu estou falando aqui no zero como dividendo. Então eu tenho aqui, zero dividido por 5 é igual a zero. Gente, aquela ideia de operação inversa, ó. Por quê? Zero vezes 5 é igual a zero. E nunca, jamais, dividirás por zero. Não existe divisão por zero. Ou seja, eu não posso ter o zero como divisor. Então isso aqui não existe, ó. Então, 5 dividido por zero é nenhum número, porque nenhum número vezes zero é 5. Então isso não existe. Então, proibido dividir por zero. Turma, nem sempre é possível realizar uma divisão exata no conjunto dos números naturais. E cabe entender essa igualdade, essa relação fundamental, que dividendo é igual a divisor, vezes o quociente mais o resto. Vamos observar o seguinte exemplo, ó. 43 dividendo, 5 divisor, 8 quociente e 3 restos. Nós vamos agora comparar essa divisão a essa relação. Olha lá. 43 é igual 5 vezes 8 mais 3. 5 vezes 8, 40. Mais 3, 43. Deu pra entender? Você lembra da história do bombom? Então, agora, 43 dividido por 5, darão 8 bombons por caixa, ó. E sobrarão 3 aqui. E sempre lembrar, gente, quando fizer uma divisão, o resto é sempre menor que o divisor. Não pode esquecer, hein? E vamos ao nosso primeiro exemplo. Numa divisão, o divisor é 15. Qual é o maior valor que pode ter o resto? Bom, o maior valor do resto sempre vai ser o dividendo menos 1. No nosso caso aqui, se o dividendo é 15, o resto é 14. Facinho? E vamos para o nosso exemplo 2. Calcule o valor de x. x, que no caso é o nosso dividendo, é um número que eu não conheço. Dividido por 12, tem um quociente 45, o resto 9. Como faremos para resolver esse exercício? Opa! Olha a relação fundamental aqui. É o que a gente vai aplicar. Dividendo, x é igual ao divisor 12, vezes o quociente mais o resto. Bem legal, né? 12 vezes 45, 540. 540 mais 9, 549. Então, a gente já sabe que o nosso dividendo é 549. Expressões aritméticas. Então, sempre aquela dúvida, qual operação que eu devo realizar primeiro? Pessoal, agora a gente colocou mais uma operação. A gente colocou a divisão. Então, vamos prestar atenção nas etapas. Opa! Multiplicações e divisões na ordem que aparecem. Muito importante. Adições e subtrações, também na ordem que aparecem. E as expressões com parênteses, colchetes ou chaves. Primeiro a gente faz parênteses, depois colchetes e, por último, o que está entre chaves. Agora, vamos resolver essa expressão. Então, primeiro vou passar em vermelho. Nossa resolução vai ficar toda em vermelho, tá? Então, agora observar bastante os sinais associativos e as operações na ordem que elas devem ser aplicadas. Então, nessa primeira etapa, entre parênteses aqui, eu tenho adição e divisão. Primeiro a divisão. Entre parênteses aqui, eu tenho um produto e uma subtração. Primeiro o produto. Então, quando eu reescrevi a linha, então eu já resolvi a divisão e a multiplicação. Na próxima linha, eu vou resolver a operação que está dentro dos parênteses. Então, aqui eu tenho uma adição. 3 mais 2, 5. Repetir o sinal. 10 menos 8, 2. Vamos seguir. Agora, a operação que está entre colchetes. 5 menos 2, 3. Seguindo. Opa! Dentro de chaves, eu tenho um produto. Então, primeiro produto. Então, repete, ó. 50 mais. Abre chave. 30 menos. 3 vezes 2, 6. Fecho com chave. Igual. E aí, sim, ficou bem fácil. Só tenho mais esse sinal associativo. 50 mais. 30 menos 6, 24. Logo, a nossa expressão tem como resultado 74. Bem tranquilo? Pessoal, em resolução de expressão, é atenção e cuidado. E agora, como eu sempre digo, é com vocês. Temos aí esses exercícios de fixação, extras, para fazer no caderno com muito capricho. E até a próxima. Um grande beijo. Tchau! 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 Tchau!